Bom, mais um vídeo aqui na InfoServe Noé. Olha, isso aqui é um S4 e o cliente trouxe ele para poder trocar a placa, porque isso aqui está com a placa condenada, tá? A placa desse celular está condenada. Então, nós vamos trocar a placa dele, eu consegui a placa usada, boa, para poder a gente fazer uma renovação desse celular aqui, né? Salvar. Isso é um S4 Mini. Isso foi muito vendido, né? Na época que a Samsung surgiu com esse celular, foi vendido até demais. Principalmente na época dele, era um excelente aparelho, né? Por isso muita gente que ainda usa. E gosta, né? Faz questão. Então, nós vamos fazer a troca da placa. Tirar os parafusos. Esse aparelho, parece que ele é um aparelho, porque ele tem umas travas muito duras. Então, se você não tomar cuidado, você trinca a frontal dele, sabia? Você marca ela lateralmente aqui. Então, deve ser usado sempre. Principalmente você que está começando. Eu sempre dou esse conselho. Utilize ferramentas plásticas. Como eu estou utilizando aqui agora, tá? Para você não causar danos. Porque a pessoa quer trabalhar com ferramenta de metal. E é bom. Para a ferramenta mais firme, né? Mas acontece que se você não tiver muito. Muita experiência. Você acaba. Machucando aqui a lateral do celular. E você vai ter problema com o cliente, né? O cliente te entrega o celular sem marca nenhuma. Você não pode... Devolver a ele... Com marcas, né? E essas ferramentas de plástico são muito úteis, cara. Você vem soltando as travinhas... Com calma. Elas têm um ressalto... Que não vai deixar você machucar... A lateral. Está faltando tirar um parafuso. Sempre. Não vai deixar você... Presta muita atenção, tá? Porque nós estamos aqui numa correria... Faz serviço pra caramba. Para entregar... Para realizar hoje ainda. Então, estamos aí numa correria danada. Mas mesmo assim, cara... É... Quando fala correria... Correria porque tem muito serviço. Mas você não pode ficar correndo com o serviço do cliente, não. Porque... Melhor que demore mais um pouquinho... Mas que... Essa frontal está ruim de abrir. Está ruim de tirar nada aqui. Mas vamos lá. Mas como eu estava falando... É melhor você demorar mais um pouquinho... Mas entregar um serviço perfeito... Ao dono do aparelho, né? Uma trava aqui em cima... Está ruim de sair. Mas ela vai sair. Eu também estou com o dedo machucado. Estou... Estou sem apoio. Estou sem apoio para poder... Fazer isso, né? Deixa eu ver aqui o que está... Solto. Eu vou ligar essa... Essa... Placa aqui na fonte. O cliente já... Trouxe ela de... De outra assistência técnica. Aliás, de outras não, né? De outras. Você vê que tem até numeração aqui. Que diz que por onde passou... Todo mundo condenou. Mas eu gosto... De ter a minha opinião, entendeu? A minha opinião técnica. Eu vou até fazer o serviço que o cliente pediu. Mas depois... Vou dar uma olhada. Não deu consumo ali. Deixa eu ligar aqui. Para ver o que vai acontecer lá. Ela apresentou um consumozinho também. E travou. Então, vamos... Vamos retirar... Vamos retirar... Essa placa. Soltamos os flex. Todos os flex que tiver ligado na placa. Você solta. Que é para você poder... E salar a placa sem problema nenhum, né? Então... Você vai destravando ela com cuidado. Sempre lembrando que o pleite está ali por baixo. O pleite do display. Então... Todo cuidado... Todo cuidado... É pouco. Teoricamente... Segundo o cliente... Essa frontal ali está boa. É... A placa não... Não apresenta... Nada demais não, né? Olhando assim... A placa até que está limpinha. Não estou vendo oxidação nenhuma. Mas tem que botar ela no... No microscópio, né? Mas antes deixa eu ver se ela vai gerar aqui algum... Algum aquecimento. Quando liga lá na fonte... Ela só dá um... Uma levantadinha no pino... E... Uma levantadinha no ponteiro de corrente... E para. Aquecimento... Aparentemente... Nenhum aquecimento, hein? Nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. A placa está... Não tem sinal de oxidação. Não tem aquecimento. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo... Para o desencargo de consciência... Eu vou dar uma limpeza com álcool isopropílico aqui... Antes de colocar a outra placa. Vou dar uma pausa aqui... Só para o vídeo não ficar muito grande... Eu volto já já. Bom, continuando aqui... É... Eu... Olhei ali a placa... Realmente não apresenta nada ali não... Mas aquilo tem que olhar com calma. Mas não foi para isso que ela veio, né? Como ela já veio como condenada... A ideia era justamente... Trocar, né? Colocar... Colocar... Ultra placa... Naquela frontal. Então esse aqui é o celular... Olha se isso vai dar para vocês verem... Mas a frontal dele aqui... Está toda até esburacada por dentro já... Tem mais nada não. Então a ideia aqui mesmo é... Trocar... Pegar a placa que está aqui... E passar para o outro... E é o que nós vamos fazer... É o que nós vamos fazer agora... Soltar os flex... Sensor de presença então... Falta até algumas coisas aqui... Bom... O que eu quero mesmo é... A placa, né? Esse aqui já está... Tudo arrebentado... Até o... Flex... Arrebentar... Vamos ver... Tomara que essa placa aqui esteja... Ok... E aquela frontal ali... Também, né? Precisa estar... Ok... Como o cliente disse que a frontal dele estava boa... Que ele só precisava de uma... Só que a placa já estava condenada... Então... Antes que ele trouxesse... O telefone para a oficina... Eu peguei os dados dele... E corri atrás... Para conseguir... É tudo que estava precisando, né? Para a placa dele... Vamos ver aqui... Para que esteja tudo bem... Se estiver tudo bem... Vai ser melhor... Então você quando tiver esse tipo de... De serviço assim... É um conselho que eu dou... Às vezes o cliente ele quer levar... Já de imediato, né? O telefone... Rapaz, é que a gente fica com tanto serviço na oficina... Que às vezes... É melhor... Como eu fiz nesse caso aqui... Ele disse, olha... Eu não tenho a placa aqui... Uma placa de um S4... Não é uma coisa que você consiga com facilidade... E se você consegue na internet... Você consegue muito caro... Então você tem que correr atrás aí... Com seus contatos... Para tentar ajudar, né? De alguma forma... E foi o que eu fiz... Consegui a placa... Comprei... Estava com aquela frontal quebrada ali... Que você viu... Só deu mesmo... Foi para mim testar no... Só deu mesmo para mim testar no... Só deu mesmo para mim testar no... Na fonte, né? Porque... Eu não tinha uma frontal que desse para testar... Então eu testei na fonte... Só para saber que a placa estava ligando... Mas a certeza... Ela estava dando consumo... Tudo direitinho... Mas a certeza mesmo... De que está tudo bem... Você só tem quando você... Liga no display, né? Para você poder... Ter certeza de que você tem... Algo bom em suas mãos... Então agora que nós vamos saber... Aqui direitinho... Vamos ver lá... Vamos ver lá... Vamos ver lá... Vamos ver lá... Esperar aqui para ver... Ainda não botei ali o sistema de alto-falante... Tem que botar... Por isso ele não vai fazer som nenhum... Vamos só ver se está ligando... E se vai dar touch, né? Desligou... Desligou... Mas vamos ver aqui... Eu vou fazer o seguinte... Bom, vamos agora então... Eu vou botar essa parte aqui... Vou apoiar aqui só... Para a gente testar... Não vou parafusar também não... Como falei... Só para botar a bateria dele... Deixa eu ver se a bateria dele está... Uma dessas baterias aqui... Deve estar legal... Deixa eu ver aqui... Essa aqui está descarregada... 0,34... Vamos ver se tem alguma aqui em condições... Essa aqui está... Está boa... Então... Vamos ligar com essa... Vibrou... Aquela hora na fonte... Quando ele ligou... Ele desligou... Mas vamos ver... Porque tem um celular que faz isso mesmo... As vezes, sabe? Você precisa... Olha... Deu som... Tudo bonitinho... Vamos ver se ele acaba de ligar, né? Acabar de ligar... Aí o serviço vai estar... Direitinho... Se ele der touch... Funcionar tudo certinho... Aí vai estar legal... Aqui... É o tipo... Aí... Tudo bem... Agora... É... E aí... Obrigado. Tudo certinho, então, mais um aparelho aqui que funcionou direitinho, troca da placa, esse aqui o cliente tinha o celular, placa condenada, já passou por outras assistências e vários, passou em três, todos os técnicos que olharam e condenaram, e ele pediu que eu conseguisse uma placa para ele para colocar aqui, para trocar para ele. Eu consegui uma placa usada, está aqui em condições, vamos resetar ela e iniciar ela e deixar o telefone prontinho para entregar o cliente, já a placa que veio dele, ele deve ceder aqui para a loja, a placa queimada, e depois com o tempo eu vou dar uma olhada, na hora que eu estiver com mais calma aqui eu vou dar uma olhada, para poder ver se eu recupero ela, fica aí para poder servir a outro cliente, está legal? Então, está aqui, olha, S4 Mini, troca da placa, troca da placa de circuito, né, placa elétrica do celular, e fica mais uma dica aí, para você também, está iniciando aí, vai lidar com S4, você viu aí a desmontagem, como se faz a troca, Então, esse é mais um vídeo aqui na InfoServe Noam, até o próximo vídeo.